Quem diria o MC da favela, acompanhado da dama mais bela A reveria eles tão criticando, enquanto isso a gente faz a festa E na garagem um Bugatti Verón, acompanhado de uma honete Os humilhados serão exaltados, é a prova disso, é o WS Acelerando de MTT, fazendo coleção de snapback E as novinhas que nem colavam, hoje elas colam, que nem chiclete E se fazer um convite sublime, faz a intimina, vai pular do lado Sempre gastando e aceitando, colecionando, BMW Rodão de ouro com o peso bruto, tempo de ano de viver no luxo Ela gosta de viver no mundo, porque é calcado, parece um muro Como o Tocast tem tudo bobo, o WF é o seu gosto Tô milionário, multimilionário, que era banhado hoje em virouro Refrão Vai, 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 vai É a hora, nós incomodar com muito sufoco, meu bolso tá cheio de dólar Tô de corola do meu lado, as mais gostosas, pra dar um rolê As cretina até chorar Vai, é a hora, nós incomodar com muito sufoco, meu bolso tá cheio de dólar Tô de corola do meu lado, as mais gostosas, pra dar um rolê As cretina até chorar E aí, DJ Ronaldo O que é isso, hein, DJ Ronaldo? Tá pesado mesmo, hein, cachorro? Tá igual a Dilma, destruindo o Brasil inteiro? Tô louco, hein? Querido o MC da favela, acompanhado da dama mais bela A reveria, eles tão criticando, enquanto isso a gente faz a festa E na garagem um Bugatti Verón, acompanhado de um maior nerd Os humilhados serão exaltados É a prova disso, tá o WF Acelerando de MTT, fazendo coleção de snapback E as novinhas, que nem colavam Hoje elas colam, que nem chiclete E se fazer um convite sublime Fazer de mina, vai pular do lado Sempre gastando, piocitando Colecionando, BMW Um botão de ouro com um peso bruto Cotidiano de viver no luxo Ela gosta de viver no meu mundo O mundo é calcado, parece um muro Com o podcast dentro do robô O WF é o seu gol Com o milionário multimilionário Que era banhado, hoje virou ouro Com o podcast dentro do robô O WF é o seu gol Com o milionário multimilionário Que era banhado, hoje virou ouro Refrão Vai, 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 vai É a hora, nós, incomoda Com muito sufoco Meu bolso tá cheio de dólar Tô de corola Do meu lado a mais gostosas Pra dar um rolê As cretinas até chorar Vai, é a hora, nós, incomoda Com muito sufoco Meu bolso tá cheio de dólar Tô de corola Do meu lado a mais gostosas Pra dar um rolê As cretinas até chorar E aí, DJ Ronaldo O que é isso, hein, DJ Ronaldo? Tá pesado mesmo, hein, cachorro? Tá igual a Dilma Destruindo o Brasil inteiro Tô louco, hein?